Apenas 37 segundos, Renan Oliveira fez o primeiro. Seis minutinhos depois, Ricardinho fez o segundo. No terceiro, Renan Oliveira mostrou classe, matou no peito e driblou o goleiro. 3 a 0. Jobson entrou em campo para melhorar a média com a torcida. Milimetricamente, passe matemático do exemplar Neto Berola. E gol de Jobson, 4 a 0. Em seguida, o meio campo Pires foi expulso por essa falta em Jobson. Com um a menos no IAP, os números atleticanos multiplicaram. Então não perca a conta, Berola, 5. Até o estreante, Toró, deixou o dele. Seis. O atacante Jobson pintou o sete. E para fechar, o aluno nota 10 deixou o dele. Diego Tardelli, 8 a 0. Ah, na matemática, às vezes sobra um. E foi de Jobson. E ele, sozinho, fez o gol do IAP. Atlético, 8. IAP, 1.